Música Agilizar processos respeitando as questões ambientais estão entre as intenções do Descomplica Rural. O Descomplica Rural é uma série de legislações, portarias e atitudes que o órgão ambiental e a Secretaria de Estado hoje estão fazendo para melhorar a vida do agricultor do campo, daquele empreendedor rural. O Paraná foi um dos estados que mais concedeu licenciamentos ambientais em 2019. Foram 30 mil pedidos e outros 10 mil ainda estão em tramitação. O documento, assinado em Curitiba durante a Assembleia dos Presidentes Rurais, prevê a criação do grupo de trabalho sobre o assunto e normas de regularização ambiental. Ações do programa já foram revisadas, criando resoluções em questões como o uso do entorno dos reservatórios, armazém de agrotóxicos, suinocultura, avicultura, bovinocultura e postos de combustíveis. E a partir do momento que isso pode ser feito via meio eletrônico, então nós precisamos treinar as pessoas para que elas possam acessar e ter realmente os benefícios do Descomplica. Eu acredito que é um grande passo e nós, o Senado, a Federação da Agricultura, vamos pegar com as duas mãos, vamos trabalhar para que isso ajude o nosso produtor a não ter as suas atividades tão burocratizadas. A medida aliada à sustentabilidade deve ter impacto positivo na economia do estado. Mas entendendo que a sustentabilidade, que o desenvolvimento sustentável é crescer, se desenvolver, gerar renda, emprego, melhorar a vida das pessoas, turismo, cuidar do meio ambiente e recuperar o meio ambiente ao mesmo tempo. Hoje, aquilo que demora três, seis meses, até um ano para a liberação, nós queremos fazer isso em poucos dias ou até no mesmo dia, como nós já estamos fazendo na abertura de empresas. Nós criamos o Descomplica para a área de abertura de empresas e hoje se abre empresa no dia, no Paraná, e nós temos caso de se abrir empresa em 12 minutos. Então a ideia é facilitar o agronegócio paranaense com esse respeito ambiental que o agricultor já tem historicamente. Música 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 Música